Na hora que eu vi o auditório cheio, eu me senti como um personagem de Nelson Rodrigues, como um santo de vitral, varado de luz. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos, promoção Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.